Oiê, eu sou a Mílib e esse é o Minuto B3 do dia 11 de janeiro de 2022. Você confere agora no nosso boletim diário o que aconteceu de mais importante na Bolsa do Brasil. Além do recorde no número de empresas que abriram capital por aqui, 2021 teve vários marcos em outra frente da B3, os leilões. Fizemos os maiores leilões da história do país em área portuária, rodovia e saneamento. Foram 32 leilões com 102 ativos concedidos ou alienados e eles vão gerar mais de 90 bilhões de reais em investimentos privados. Além disso, a expectativa é que gerem 500 mil empregos. Os empreendimentos vão beneficiar 21 estados em todas as regiões do Brasil. Agora indo de leilões para a cultura, a gente tem uma dica para você. Você sabia que a B3 dá ingressos grátis todas as quarta-feiras desse mês para o MASP? Você pode visitar um dos maiores cartões postais de São Paulo na faixa. Para saber mais, é só acessar o link que a gente deixou aqui. Aí você consegue reservar seus ingressos e conferir todas as exposições que estão em cartaz no museu. E o Ibovespa B3 fechou o dia em alta de 1,8% aos 103.778 pontos. A empresa que teve o melhor desempenho do dia foi a Melius, com alta de 7,32%. E o dólar e o euro caíram em relação a ontem. O dólar comercial teve média de 5,634 reais para compra e 5,635 reais para venda. Já o euro teve média de 6,388 reais para compra e 6,390 para venda. Os dados são do Banco Central do Brasil. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira nas nossas redes sociais, no B3Cast e em tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã!